Como que eu vou levar as minhas coisas da Flórida para a Carolina do Norte? Como? Tô achando muito pequeno, será que vai caber as coisas ali, gente? Dentro não vai caber, não vai caber. Cadê? Tá feliz? Sim, muito feliz. Muitas viagens, sobe e desce, sobe e desce. Oi, pessoal, vindos ao canal e vindos a mais um vídeo da série GFLIX, vídeo todo dia aqui no canal. E hoje, como falei pra vocês, tô aqui de olho na janela, porque hoje é o dia da mudança, né? Falei que ia mostrar tudo, compartilhar tudo e aqui estou eu. Então, eu estou esperando das 5 da tarde, porque é 5 da tarde, todo mundo que vai ajudar estará aqui. Então, por enquanto vocês estão vendo, tem muitas coisas por aqui ainda, não está vazio o apartamento. Já, já a gente vai começar a descarregar tudo e colocar dentro de um trailer, não um caminhão. Por que um trailer, já, Cris? Então, aí que acontece, gente. Certo dia de manhã, já a Cris estava muito preocupada. Fui lá pra praia andar, espareci a cabeça e pensando, pensando, pensando como que eu vou levar as minhas coisas da Flórida para a Carolina do Norte. Como? E assim que eu acordo, gente, olha só a vista já da janela. Olha isso, olha isso, o sol, nascer do sol, literalmente aqui da janela de casa. É lindo demais, mas eu vou estar indo lá. Olha só que perfeição. Né, tiaquinha da mamãe? Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz, mamãe? Oi, gente, você acordou? Tá com saúde? Tá lindo, maravilhoso? O Senhor é perfeito, o som do mar, os pássaros, tudo é tão lindo. Traz uma paz, dá um coração tão pesado, tão pesado, sabe? Muitas perguntas na cabeça, decisões pra fazer, tanta coisa. E isso aqui, só de olhar, me traz muita paz, felicidade e tranquilidade. Muitas perguntas na cabeça. Então, andei, andei, andei e fui abençoada e falei pra vocês que tinha muitas bênçãos ainda pra contar pra vocês. Olha só o tamanho dessa bênção, gente, que eu fico muito feliz e muito grata, porque eu não sei como que eu faria se não fosse por essas ajudas, olha só. Então, andando lá, recebi um e-mail, né? Uma semana antes, eu entrei em contato com o bispo da minha igreja, né? E falei pra ele, olha, tô mudando de estado, preciso de ajuda com a mudança. A igreja é sempre maravilhosa demais, todo mundo é super acolhedor, ajuda sempre, 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 em toda qualquer situação. Então, ele já foi lá no domingo, falou pros irmãos lá, né? Olha, a irmã Jéssica tá mudando, quem puder ajudar, entre em contato. Então, gente, naquele dia, naquela manhã que eu estava preocupadíssima como eu iria levar minhas coisas da Flórida pra Carolina do Norte. Então, depois de ponderar muito, recebi, gente, a bênção. Um e-mail no meu celular que eu não esperava, loucura, loucura. E esse e-mail falava assim, oi, eu sou o irmão tal, falou o nome dele, e eu estou disponível pra ajudar na sua mudança, me fale como que eu posso te ajudar. Daí, eu falei pra ele de volta, eu falei, ah, que bom, irmão, que você vai me ajudar, né? Mas me fale como que você pode me ajudar. Eu vou estar fazendo isso, pacotando, ou você pode ajudar a carregar o caminhão? Ele mandou um e-mail respondendo, gente, olha só o tamanho da bênção. Falou bem assim, irmã Jéssica, eu posso ajudar levando a sua mudança pra lá, pra Carolina do Norte. Quando ele falou isso, minha gente, eu me ajoelhei no chão e dei graça, porque eu já tava, né, preocupada. Eu tava assim, será que eu dirijo o caminhão pra lá? Eu tava pesquisando um vídeo no YouTube, como dirigir. É fácil, eu já vi o meu amigo dirigindo uma vez, ele é automático, eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo, mas eu nunca dirigi um caminhão na minha vida. Isso aí é a vida solteira, né, minha gente? É a vida de uma pessoa sozinha, tem que se virar. Então, eu fui atrás de companhias, né, de aluguel, de caminhão pra fazer a mudança. E uma que eu fui atrás foi da Too Many na Truck. Então, entrei em contato com eles e eles falaram, gente, sabe quanto ficou o vendido do orçamento? 7.500, eu acho que eu já falei isso pra vocês no último vídeo, mas ficou muito caro pra fazer minha mudança daqui da Flórida para Carolina do Norte. Claro, né, que é de um estado pro outro e eles fazem tudo. Sim, é caro, mas eu não quero pagar 7.500 pra fazer minha mudança, gente. Não, imagina, é muito dinheiro. Então, felicidade total, temos ajuda aí para o trailer, porque foi alugado um trailer, porque o tamanho é 6 por 12. E eu liguei lá e perguntei se cabia, né, porque a maior coisa que eu tenho é o sofá aqui, o vendido do sofá, né, minha gente? A maior coisa. Então, eles falaram que cabe o sofá, então perfeito, mas não sabemos se vai caber tudo dentro do trailer, mas eles estão super positivos que vai caber tudo dentro desse trailer. Então, por que que vai ser o trailer? Porque, como ele tá indo pra Carolina do Norte, ele tá indo com uma caminhonete, então ele tá indo visitar a família dele lá. E ele ofereceu ajuda porque ele tá indo pra lá e olha a outra bênção, gente. Não apenas essa, né, dele ter aceitado e levar a minha mudança inteirinha pra lá sem cobrar nada, nada. Eu falei, né, eu vou te dar isso, isso, tal, blá, 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 blá. Nada, gente, ele não quer nada, porque ele já tá indo pra lá mesmo pra visitar a família dele, então ele vai fazer tudo de graça, perfeito, maravilha, uma bênção. Então, deu super certo e vai ser um trailer por causa desse motivo, dessa razão, dessa circunstância. Vale vocês já perguntarem como que eu vou levar. E daí ele vai tá levando o trailer e eu vou tá dirigindo meu carro com os gatos dentro e algumas coisinhas, né, minha mala, algumas coisas que vai ficar aqui na casa ainda que eu vou ter que enfiar dentro do carro depois. Mas vou mostrar pra vocês, tá bom? Tava aqui subindo o vídeo no Facebook, os gatinhos tão aqui, ó, dormindo, horário de soneca deles, como vocês podem ver, mas já já vou levar eles lá pro banheiro, porque logo, logo vem, né, o trailer. Então, aqui tá o apartamento assim que ficou, a sala, tem que só pegar a TV, o rack, as mesas. Eu pedi pra eles trazerem cobertor, né, lá do negócio que eles tão passando lá pra pegar o trailer agora. Então, eles vão pegar os cobertores pra enrolar os vidros da TV, as coisas pra proteger, né, TV, vidro da mesa, os espelhos lá do canto. Então, tá bem organizadinha a minha mudança, eu queria desse jeito, gente, bem organizadinha. Tem duas caixas aqui e a maioria das caixas estão aqui, ó. Tem, acho que no total, de umas 24 caixas, gente, não sei. Mas, é, tudo tá aqui, né, por exemplo, as coisas da cozinha, só uma panela, aquela airfryer, ali vocês viram quando a gente tá apacotando que toma conta da caixa inteira quase, né. Então, aqui tem cobertor, roupa, sapato, essas coisas da casa, as coisinhas que eu tenho, né. Ali são coisas que precisa de craft, ali é onde eu coloco as minhas roupas íntimas, tá vazio. Então, é minhas coisinhas, né, minha gente. Então, aqui tem as plantas, os quadros, os quadros tem bastante decoração. Aqui os tapetes, então tá bem organizado, é só levar as decorações, depois as caixaradas, esse negocinho aqui é do banheiro, eu já tirei de lá, porque senão a gente ia esquecer, né. Aqui no meu quarto tem só a cama, que tem que tirar, já deixei arrumadinha assim, né. Lá no canto são as coisas, uns pacotes que eu recebi, que eu vou abrir só lá na outra casa. Ali tá a minha mala, né, com as minhas roupas, ali tem algumas coisas que é pra mim dormir hoje à noite, que eu vou dormir num colchão infrável, que tá aqui, ó, em cima do sofá. O meu colchão, ele vira uma camona, depois eu mostro pra vocês como que vai ficar num outro vídeo aí, né, minha gente. À noite e no último dia, tem que fazer limpeza no apartamento inteirinho. Então, ó, e a janela tem que dar umas limpadas, coisa e tal. Tem esse móvel, esse móvel, então não tem muita coisa, tá tudo vazio. No banheiro ainda tem que tirar a cortina, só isso, aqui que ficava aquele armarinho que tá lá na sala. Aqui embaixo já tá tudo, deixa eu só checar aqui, gente. Ah, tá tudo vazio já. Então, deixei a toalhinha aqui pra, no caso, todo mundo precisar no banheiro, né, enquanto tá aqui. O cesto vai sair. E esse armarinho tem que carregar. Essa caixa vai no carro comigo, porque tem um monte de coisa de limpeza que eu vou tá usando e coisa pro dia a dia que tá aí, sabe. Ali eu vou dar umas coisas ainda pra sol que ficou, uma melancia que eu não comi, vai pra ela também. Então, é isso que tem aqui na casa agora, gente. As coisas dos gatos vão comigo no carro, vou ter que organizar ali a coisinha pra colocar eles. Deixa eu mostrar, né, pra quem não viu aqui, ó. Vou colocar eles dentro do carro. Aqui tem que colocar no carro também. Tá bem organizadinho, coisa que tem que colocar no carro. E é isso. Esse daqui eu não sei se vai ficar aqui na casa ou não, essa mesinha e esse armarinho. Vamos ver se vai caber no trailer, né, gente. Se não caber, tudo bem ficar aqui. E falando em vizinhos, meus vizinhos aqui que estão embaixo aqui já ofereceram pra ajudar. A Sol já ofereceu pra ajudar. O Rima também, o egípcio, né, ofereceu pra ajudar. Todo mundo quer ajudar, já é crise. Então, eu sou muito, muito grata a todos os meus amigos. Obrigada pelo carinho, obrigado pelo amor, obrigado por todas as histórias que estamos juntos, né. Vocês que estão assistindo aqui, vocês sabem. O amor e o carinho que eu tenho por vocês também. Então, muito obrigada. E obrigado por oferecer ajuda, sério mesmo, gente. Muito obrigada. Olha aí, o charquinho tava olhando a vista, né, charquinho? Vai sentir saudade dessa vista aí, mamãe? Vai? Olha, gente, que belezinha. Tá uma sujeira a janela, né? Você tem que limpar esse apartamento, menino do céu. Onde você vai, olha? Tentando chegar um jeito pra chegar em mim. Olha o labirinto, olha o labirinto da mesa. Então, aqui, pessoal, tá com a minha netona do irmão e o trailer, gente, que eu tô achando pequeno. Olha, senhor. Tô achando muito pequeno. Será que vai caber as coisas aí, gente? Será? Quando ligamos lá, falaram que cabia, né? Então, vai lá o sofá. E é bastante coisa, gente. Vamos ter que enfiar tudo aí, socar o negócio. Bora lá que vamos ser muitas viagens. Sobe e desce, sobe e desce. Muitas viagens. Lá se foi a televisão, gente. Tá bem tranquilo até agora, gente. Segunda TV agora. Foi. O bom que a gente pegou lá do hall mesmo esse escobertor. Daí protege, né? Pra não esfregar nas coisas, não estragar. Vai bem protegidinho daí. Gente, que o sofá tá dando perrengue. Foi um perrengue. A gente já vai tirar todos os pés dele, ó. Todos os pés do sofá. Tá dando trabalho. O sofá tá dando um trabalhão, viu, minha gente? Sim. Você pode fazer? Oh, lindo. Olha isso. Faz uma esquerda e você vai lá. Tô levando o negócio do sofá. As mãos tá dou, não. Calma que gravar não tá, né, gente? Por isso tô tentando pegar uma filmagem aqui pra vocês. Porque fazer as coisas, né? É como falar, subir, acho bacana e cair da escada, né? É o próximo passo. Subir. Então eu vou parar. O sofá tá desmontado. Vamos desmontar. Tudo tem desmontado. Porque as coisas não é mais fácil, né, minha gente? O chefe da cozinha tá descendo. Tem um monte de coisa lá. Tá um quebra-cabeça. E eu preciso levar a caixa pra entrar dentro do coisinho. Tem um pequenininho aqui ajudando também, ó. Vamos lá, vamos lá. Tem pouca coisa agora. Virou um quebra-cabeça, tá cheio. Ainda tem coisa pra descer de lá. E tem as plantas aqui fora. Essa cadeira já não vai caber, não tem jeito Esse negócio aqui também não Já dei uma mesinha pra vizinha Oh my gosh, olha lá Tentando caber as coisas lá dentro Não vai caber, não vai caber O Elder, da onde que tá vindo tudo isso? Oh my gosh, não vai caber Oh my gosh Don't worry about the plants As plantas não vai dar pra levar A gente vai ficar muito triste Elas duraram um ano comigo, essas plantas aqui, viu? Ah! I can take this one in my car I love this one so much Ele ficou pra ele a cadeira, gente Que eu faço maquiagem, porque não vai entrar também E ele tá feliz, tá feliz? Sim, muito feliz Conseguimos, pessoal, terminar tudo Colocar tudo aí, né? Só sobrou algumas coisinhas pra fora Esse daqui eu vou colocar no meu carro Essa plantinha, mala Esse aqui é um colchão que é inflável, mas não sei se vai Se tá com buraco ou não Mas eles trouxeram um pra mim dormir Um monte de caixa foi aqui Olha lá, fechou Yes! Thank you! Elder, take care of my plants, ok? Yeah, we will This is my face Good, good Great care of your plants Yay! Muito obrigada por sua ajuda hoje Thank you very much for your help today Thank you very much Guys Obrigado Yes Parecia um quebra-cabeça, puzzle, right? You guys did a great job Thank you E lá vai Tudo que a Jecrisa tem Tá aí dentro dessa trailer, gente E vai longe, viu? Eita nóis Lá se vai a mudança de Jecrisa de Daytona Partiu rumo a Carolina do Norte Eita nóis Tava aqui conversando com os vizinhos Todo mundo perguntando se eu tô preparada pro furacão Não tô, gente Mas eles falaram qualquer coisa Vem aqui comigo Vem aqui em casa Estou aqui embaixo conversando Aquela e minha outra vizinha Que acabou de mudar E olha isso Olha isso Esse é o furacão vindo aí, minha gente Eita nóis Então, tá tudo vazio Conseguimos terminar a mudança Porque amanhã vai chover o dia inteiro Não ia dar pra fazer mudança nenhuma amanhã Então ele soro super inteligente E olha só Ele saiu com o trailer, né? Já Vou chamar ele de irmão de tipo Tá bom, pessoal? Ele já saiu com o trailer E, olha A chuva que começou agora Assim que terminamos a mudança, gente Ele foi guiado pelo senhor realmente Ó, a chuva, a chuva Que loucura Que tempo, gente Louco, ó Agora já clareou Mas tudo isso aí que tá vindo Aí é chuva, ó Muita chuva pelos próximos dias aí E aqui tem algumas coisas Que eu vou tá levando pro carro Essa caixa Que tem produto de limpeza Que eu vou limpar a casa ainda Ali aquelas coisas Planta A única plantinha que ficou Que eu quero muito levar comigo Não sei se eu vou conseguir Colocar tudo no carro, né? Mas já tá vazia a casa, ó Vazia, vazia A sala Então aqui tá vazio, zio, zio Tudo Tem só aquelas coisinhas ali Pra eu colocar no carro Que são os vidros E aqui no quarto só ficou A minha mala E tá tudo vazio também Só minha mala Agora temos que limpar Todo o apartamento, né? Deixar limpinho Tirar o Tico e o Tiago aqui do banheiro Vem, mamãe Cadê vocês, ó, o Tiago? Quando que tá? Na janela Vem, mamãe Vem, vem, vem Vem, vem Vocês estão livres? Porque, né, gente Na hora da mudança Não fica toido O Tiago tá atrás do vale Vem, Tiago, vem Cuidado esse tapetinho Caiu chuva já E a única coisa Que tem aqui, né, agora De imóvel É esse colchão inflável Que é maravilhoso Super confortável Lá do Walmart, gente O Tiago aqui E já pedi, gente Uma pizza Para os missionários Vai lá na casa deles Com uma sobremesa De sinabons Que é aquele Tomzinho com canela Sabe, por cima Que vem lá naquela pizzaria Refrigerante Mandei lá pra eles Na casa deles Eles estão muito felizes Mandou foto pra mim Da planta Diz que tá lá Ele tá feliz Ele queria aprender Como cuidar da planta Então eu sei que eles vão cuidar Muito bem Porque essas plantinhas São muito especial pra mim Porque elas duraram O ano todo aqui comigo, né Quem acompanhou os vlogs Lá indo comprar as coisas Pra decorar a casa Agora é decorar o novo lugar Tem que comprar algumas coisas Vocês viram que eu tive que Desistir de algumas coisas Porque eu não coube no trailer A caminhonete já tava cheia De caixa também Então E o carro, né Também vai tá cheio de coisa Porque tudo isso aí, ó Tem que ir pro meu carro ainda, gente Tem coisa pra fazer ainda, né, mamãe? Mas a gente tem um lugar Pra dormir Isso que importa Já arrumei a caminha É bem confortável Tiquinha, tá assustada, mamãe? Com a mudança? Hum? Quem que tava lá na porta, hein? Vamos lá que chegou o nosso ramo Ainda tem coisa pra fazer aqui amanhã, viu, minha gente? Limpar essa casa principalmente Vamos lá, fica pra cá Tô com fome Uhul! Jantinha lá do Apobis, gente Delícia E olha só que delícia A gente veio com pãozinho de alho Franguinho E macarrão com brócoli Delícia Hum, chaco sentiu o cheiro Olha só a folga dos dois Porque não tem mais lugar nenhum na casa pra deitar São os dois aí, né, mamãe? Vocês estão aí, os dois Minha última noite, né Aqui na casa Com furacão Mas comparado com o último Que eu passei sozinha Esse aqui tá fichinha, gente Esse aqui tá tranquilo demais E é um novo dia amanhã Pós furacão Que ainda tá passando, né Na verdade, pela Flórida Vou levar vocês lá pra ver o mar Tá uma zona bem alta hoje E pro almoço, pessoal Tô indo me encontrar lá com o Rima Que é o último dia E vamos lá Olha a batalinha Estou aqui com o meu amigo Rima Say hi Bom dia Bom dia Em português Não, bom dia Bom dia Ele esqueceu Ele esqueceu o português aí, gente E o clima hoje Tá assim, ventaninha Tão vendo meu cabelo Ventania por aqui O furacão passando lá em cima Mas estamos aqui preparando o carro Preparando a mudança Coisa que tem que fazer O Rima quer ajudar Ele quer ir conhecer meus gatos Ele nunca viu meus gatos antes Eu disse que você quer ir conhecer meus gatos Porque você nunca viu eles antes Sim, eu não vi eles antes Nós vamos lá na praia Mostrar pra vocês Como que tá a situação lá na praia Vamos lá na praia Para mostrar pra eles a situação lá Ok E o que mais? Só a praia E pegar o carro Tem que pegar um fluido Ah, o gás também? Tem que checar o meu gás Tem que checar o gás também A gasolina né gente Porque a viagem vai ser longa Oito horas de viagem pra chegar até lá Peguei gente aqui no posto de gasolina Esse negócio aqui é pra limpar o vidro Que tá sem, tá vazio lá do carro É um líquido especial Tem que fazer um bom trabalho Eu acho que ele tem o direito de casa Primeira vez do Rima aqui em casa gente É a primeira vez aqui Primeira vez aqui Primeira vez, né Aqui é Charco Charco Ele vai ficar um pouco Ele diz Mãe Você pode o carregá-lo Ele é um garoto muito amado Aqui você vai Charco, Charco Ele é um bom É bom É o gás É um tal cobertão No, eu amo as crianças Você amo as crianças Sim, bom Oh, Charco É o caro É bem, bem? É tão feliz É muito bom Eu não sei Quem é isso? Não é o problema É o DNA Sei tudo bem É muito bom Tico deve estar ali Ele está atrás Mas ele é um pericad어서 Tico Tico tá atrás do negócio lá gente. Ele chama ele de Tico Sortudo. Não vai vir Xé. Xé! Eu não acho que isso. Tá ok, Tico. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem, sim. Fato Tico. Ele é muito grande. Meu Deus. Ele é um garoto grande. Ele é um garoto grande. É tudo bem, mamãe. É tudo bem, mamãe. Ele é um garoto. Ele realmente não gosta de ser pegado. Não se preocupe, Tico. Não se preocupe, Tico. Oh meu Deus, ele é tão chubby. Tico, Brasil? Tico, Brasil. Tico, Brasil. Tico, Brasil. Ele está bem? Você está bem agora? Eu estou com medo agora. Eu quero comida. Eu quero comida. Estão trazendo mais coisas para o sol, gente. O Rima vai levar para mim. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu posso ficar aqui em frente dela. Ela não está aqui, então deixa eu ir. Eu ia vir aqui filmar para vocês, né? A praia, para vocês verem como que estão as coisas por aqui. E tudo está normal. Nada. 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 Tudo está bem. Mas está bem longe o mar. Diferente de ontem que eu vim com a Josi aqui. Está bem diferente. Está bem longe. Muita areia. A cada vez que você faz lá. Você tem uma coisa de amor. Você tem uma coisa de amor. Você? Você. Você. Eu? Eu? Você é o senhor? Você é o senhor? Você é o senhor? Eu vou me ver, margem. Jezca, Brasil. Jéssica Brasil! Ela é Jéssica, Jéssica o que? Jéssica Brasil! Gente, eu tenho muita saudade de mim esse menino! Best Jéssica ever! High five! Muito obrigado por tudo, foi ótimo! Você também! Eu desejo o melhor! Eu desejo o melhor! E faça o que você ama! Sempre! Obrigada! Jéssica! Jéssica Brasil! Jéssica Brasil!